Caraca, eu tô sendo aqui perseguido por um filhote de Uta Raptor, ele tá me mordendo aqui, tá indo pra cima do psitaco, nooooh Psitaco deixou galera, psitaco deixou, psitaco humilde velho, deixou ser eliminado pelo filhote de Uta Olha o tanto de sangue que esse filhotinho me deixou, caraca o dente do cara é de aço Tá indo pra cima do Orodromeus agora. Pegou. Nossa, ele acabou de eliminar. Não, vamos pra cima, vamos pra cima. Tá fugindo. Ele já eliminou ali o coitadinho. Vamos chegar aqui. Aí, ó. Eliminado. Mandei amizade aqui, calma. Ó, o outro tentou devorar ali. Caraca, velho. Ele foi pra cima e eliminou o coitado do Uta Raptor. Calma aí. Vou te ajudar, Rex. Agora que eu tava vendo aqui, olha o tanto de tiranossauro que tem. Maluco, velho. Só tem tiranossauro aqui. Tão dando uma mordida um no outro. Opa. Aí, ó. Vamos entrar no meio da batalha aqui, né? Aí, eliminado. Ô, sai pra lá. Nossa, já tão mordendo tudo. Beleza. Já mordi aqui e acabei caindo. É, não tinha o que fazer. Ele me atacou pelas costas. Ó, o Rex correndo aqui a toda velocidade. Vamos atrás dele. É isso aí. Vamos pegar. Toma. 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 Não! Chegou... Ah, chegou um Rex por trás, velho. Será que a gente, como um jiguinha aqui... Tentou me morder. Nossa. Eu ia perguntar se eles teriam piedade da gente, mas pelo visto não. Um já tentou me devorar. Opa, opa, opa. Ai, não. Não! Aquele Orodromeus ali já era. Vou pegar ele. Toma. Nem tá vendo. Aí, ó. Eliminado. Eita. Olha o tanto de ninho que tem aqui, ó. Tô fazendo um ritual, velho. Que que é isso? Eu vou criar um ninho aqui perto dessa árvore. Assim a gente pode utilizar aqui pra se afastar dos predadores. Ah, e tô criando a minha casa aqui ao lado dessa magnífica árvore. E ali tá tendo batalha. Pronto. Agora eu posso utilizar ela como pano de fuga. Assim que eles estiverem me perseguindo, eu saio correndo e entro pra dentro da toca. Aí eu vou ter que ficar pra sempre, né, ali dentro. Porque provavelmente eles vão estar me esperando. Vamos ver se a gente provoca alguém aqui. Eu acho que aquele tiranossauro ali que já queria me pegar. Ah, vamos tentar morder ele. Ah, agora já quebraram a perna do meliante. Aqui, ó. Oh, oh, oh. Eita, eita, eita. Vou morder, vou morder. O problema é que eu não posso morder esse... Teresina, porque ele vai querer me eliminar. É muito rápido. Ó. Mandar ameaça. Caiu ali o... Tiranossauro Rex. Olha essa tenda atrás agora do Teresina. Ih, tá chegando mais Teresina. Ó, tô mandando ameaça pra aquele Rex. Ó o Rex. Ali o Rex. Ó, vou morder ele, se liga. Agora, 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 agora. Toma. 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 Tô colado. Vamos irritar ele bem. Vamos irritar ele bem. Aí, ó. Ih, rapaz. Opa, opa, opa. Aqui, ó. 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 Eu acho que ele vai vir pra cima, galera. Olha ele, ó. Não, não veio. Ó. Já era, eliminado. Calma. Aqui, ó. Vou grudar, galera. Vou grudar. Tô mordendo. Aí. Aí, ó. Vem. Ui. Tem alguma coisa atrás. Ó o Giga. Vou morder esse Giga. Toma. Toma. Tô colado. Opa, opa, opa. Ah, não veio. Eles tão com medo da gente. Eu acho que não querem chegar perto do meu ninho. Que é bom, na verdade. Covarde. Eu vou ter que incomodar mais aqui, ó. Vamos ver. Opa, quase morreu. Nossa, passou muito perto. Caraca, velho. Muito próximo. Ó, tá nervoso. Aqui, Prit, ó. Vem. Vamos. Pegar o menino. Ai. Ó a batalha aqui na frente. Teresina versus Espino versus Teresina. E agora só sobrou o Espino. Vamos ver. Ih, rapaz. Colaram em nós aqui, ó. Topzão. Sai. Toma. Ih, quase, galera. Quase. Sai, 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 sai. Vamos correr, vamos correr. Toma. Ah. Caiu na minha armadilha, rapaz. Ó o Rex aqui, ó. Toma. Pegou? Ah, cabeçada. Cabeçada. Aí, ó. Nossa, velho. Colaram em nós. Toma. Toma. Eita, juntou todo mundo agora. Eita, juntou os tiranossauros. Juntou o Espino. Toma a cabeçada. Estou se mordendo. O bom é que ele está mordendo o Espino também. Não só a gente. Nossa, galera. A gente vai cair. Já está demais isso aqui. Mordido, mordido. E caímos. Mas, atacaram o Espinoçado também. Já estou aqui com o meu Atroce Raptor. Só esperando o momento para atacar. Como, por exemplo, aquele Galimimus Trollador lá na frente. Vamos pegar ele. Ele está bem aqui, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Aí. Quase, galera. Quase. Vamos atrás. Ah, ele vai conseguir escapar. É muito rápido. Nossa. Ai. Que susto, maluco. Bora com o nosso alienígena ajudar o outro alienígena. Aí, ó. Conseguimos. Mandei amizade. Está mordendo o Rex? Então vamos no Rex. Aí, ó. Como, cara? Ele mordeu pelo rabo. Isso sim, alienígena. Olha só. Tem um alienígena aqui tentando se comunicar comigo. E eu acho que é de maneira agressiva. Ih. Quer lutar, galera. Está vindo. Toma. Nossa, maluco. Ai. Mordi. Toma. Vamos tentar colar nele. Aí, mordi. Ah, agora já era, galera. Ele está... Nossa. Mordi. Consegui morder ele. Vamos correr. Espera aí. É, cai de sangramento. Nooooh. Traidor. Tem um alien olhando para mim e está vindo para cá. Nossa. Espera aí. Toma. Vamos girar. Aí. Consegui morder. Ah. Mordi. Beleza. Aí, ó. Mordi de novo. Não. Aí, acertei. Calma. Vamos girar. Consegui. Consegui. Aí, eliminei. Não. Aí, ele me eliminou. Ha, 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 ha. Sucessão de batalhas. Considerem um empate. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e fui. Música